Reforça a segurança, senão vai se fuder Reforça a segurança, senão vai se fuder O bode do inferninho, lutadores do UFC Corre lá do ar, viemos quebrar vocês Reforça a segurança, senão vai se fuder O bode do inferninho, lutadores do UFC O bode do inferninho, lutadores do UFC Enfinamos o jiu-jitsu, praticamos tailandês Corre lá do ar, viemos quebrar vocês Enfinamos o jiu-jitsu, praticamos tailandês Corre lá do ar, viemos quebrar vocês O bode do inferninho, lutadores do UFC Let's rock in this show O bode do inferninho, lutadores do UFC Reforça a segurança, senão vai se fuder O bode do inferninho, lutadores do UFC Corre lá do ar Corre lá do ar, viemos quebrar vocês Enfinamos o jiu-jitsu, praticamos tailandês Corre lá do ar, viemos quebrar vocês O bode do inferninho, lutadores do UFC 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 Obrigado.